Obrigado, presidente. Bom, primeiro, parabenizar o deputado Dionísio Lins pelo projeto e dizer que existem vários deputados. Existe deputado frouxo, que não quer se vincular com a polícia, com nada disso, meio amamanizado, e existe deputado homem, que vai sim com a polícia para a rua, que se precisar trocar tiro, vai trocar tiro na rua com vagabundo, porque eu tenho porte de arma para isso. Então, tem todos os tipos de deputado. Eu, graças a Deus, estou do lado ali dos que são homens. Bom, com relação ao projeto, eu gostaria de dizer que o projeto é importante, tendo em vista que muitas vezes nós chegamos a algumas missões oficiais, deputado Pobel, e você não consegue, de alguma forma, se identificar. Eu acho que o deputado João Peixoto também já passou várias vezes por isso. Você não consegue se identificar. Você, às vezes, é barrado até com o seu carro numa solenidade, que você mesmo foi convidado, e aí você tem que ficar ali mostrando sua identificação. Enfim, uma situação constrangedora. É óbvio que o deputado, final de semana, feriado, à noite, enfim, quem não estiver no exercício do mandato, ele pode tirar a placa perfeitamente. Tira a placa, deixa a placa original e por aí vai. E se esse deputado cometer alguma infração de trânsito, ele vai poder ali ser notificado pela placa. Pois não, deputado? Deputado, não só em solenidade. Lá no Palácio Guanabara, antes eu entrava só com a placa. Hoje eu tenho que parar lá quase que tem que dar o nome do motorista, meu nome é para poder entrar, senão não entra. Mas, deputado, virou regra. Porque a classe parlamentar, e aí, por culpa de outros que aqui estiveram, denegriram muito a imagem. E hoje, nessa discussão do que é privilégio ou não, vão querer que o senhor, que é vossa excelência, venha a trabalhar daqui a pouco só de cueca. Porque vão tirar a roupa do senhor, porque também não pode, porque é um descalabro. Então, eu gostaria de deixar claro que concordo com o projeto do deputado Dionísio Lins. O que eu não concordo quando falam de atribuição é usar essa casa aqui, através de comissões, e fazer o que fizeram semana passada, de relatar algo que não aconteceu, algo que eu presenciei no exterior, como foi taxado o Rio de Janeiro de forma negativa, onde o governador foi citado como quase líder de uma milícia, quando ele estava simplesmente exercendo o seu papel de líder máximo das forças policiais. Então, é isso que tem que ficar claro. Porque o que aconteceu aqui foi o seguinte, botou-se panos quentes, fingiu que o assunto acabou, e fim de papo, e segue a vida. E segue a vida. Só que não temos que seguir a vida, não. O que aconteceu foi um absurdo, e, no mínimo, a deputada que fez isso tinha que perder o cargo de presidente de uma comissão tão importante como essa, que vai visitar presídio, que vai passar a mão na cabeça de vagabundo, vai fazer tudo o que quer. Agora, não pode usar a comissão e assinando pela comissão, porque botar o logo do gabinete, demora, mas botar embaixo o que é presidente da comissão, é óbvio que dá a entender que está usando a comissão. Por favor, deputado. Primeira parte. Primeiro, parabéns ao deputado Dionísio Lins pelo projeto. E, como V. Exª falou, todo agente público tem uma identificação. E por quê? Estão satanizando ser deputado. Então, já que você, os deputados são contra o uso da identificação na placa no seu veículo, deve estar querendo usar o carro para outros fins, outros meios. Então, vou sugerir também que tire o boto. Para que existe o boto? Existe o boto para identificar que é deputado. Tire o boto, pô. Não use o boto. Já que você não quer placa, eu sou favorável à placa, sim. É uma forma da população estar fiscalizando para ver se estão usando o carro para uma anoitada, para motel, para outras coisas. Usa a placa. Qual o problema? Usa a burca. Eu tenho meu carro particular. Eu vou usar o carro com a identificação da elétrica para serviço, para trabalho. Para trabalho. Agora, que eu saiba também, presidente, é opcional. Não é opcional? Usa a placa preta quem quiser e não usa a placa preta quem não quiser, pô. Agora, sugiro também que retire o boto, pô. Retire o boto para não ser identificado, porque tem medo. E até porque nós não andamos, nós somos deputados que defendem a população de bem. Deve estar com medo quem anda em favela, quem defende bandido, vagabundo, quem chegar com um carro preto, com a placa preta, vai tomar tiro desses marginais. Que vai achar que a polícia, que os marginais são tão ignorantes que vão confundir a placa preta com um carro de policial. É isso que vai acontecer. Por isso é esse medo, deputado Clamploga. Por isso. Mas, como nós temos aquele porte, a gente troca. Perfeito, deputado. E é por aí. A gente que defende um conceito de governança do Estado, que defende um conceito de vida, onde se privilegia a vida, se privilegia os homens de bem, as polícias, é óbvio que nós temos que ter um aparato maior. Aqueles que usam o parlamento para defender as causas cool, aquelas causas legalzinhas, que vão aparecer nos programas aos sábados na TV Globo, aquelas coisinhas bonitinhas que todo mundo bate palma e depois volta à vida real, aí não precisa fazer isso. Bom, quer a parte, deputado Rodrigo Amorim? Está se mexendo aí? O que quer falar? Quer falar? Não? Então está bom. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.